Fum, 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 f Uau! 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 A que mame se bat? Fati! Uau! 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 A la frau, un super buon, super buon, c'est un bloc! Uau! 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 Treballan! Freballan! Ipat impossibilité! Treballan! Fai bagagher, se parti me torpe, Fai bagagher, me enamore, Fai bagagher, me chéri, metto o brin, sou sal, Fai bagagher, se parti veut, Fai bagagher, me enamore, Fai bagagher, me enamore, Fai bagagher, me enamore, que se alcançamos um trem Rogers que você não se vê um homem 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 E dan, fai mal aí, se batim tropeu, eu me soustai, soustai Fai mal aí, se batim complet, fai mal aí, eu recruti, sa Fai mal aí Engréson, engréson chéri, eu me fasse sombri Déshabillé, non, engréson chéri, eu me fasse sombri Chéri, eu connoi, soustai, eu me fasse sombri Engréson, engréson chéri, eu me fasse sombri Connoi, soustai, eu me fasse sombri Engréson chéri, eu me fasse sombri Béjacha, méjacha, méjacha, méjacha gogoblèv Ki gogoblèv Tiachach gogoblèv Tiachach gogoblèv Tiachach gogoblèv, gogoblèv Bacon dèvénon, Bacon dèvénon Vachon dèvénon, Bacon dèvénon Ki gogoblèv Ki gogoblèv continually Increditando no coração Mas isso não não há problema Se abrir para compras Não há problema Isso não não há problema Nunca Isso não há problema Injustma Isso não há problema para você Nunca Isso não há problema para você Nunca Mas isso não há problema Do que você não há problema? Como isso É a minha mãe É a minha mãe É a minha mãe Tome tudo, tome tudo, tome tudo Como isso é o seu signo Oi, oi, oi O seu copo, o seu copo O seu copo O seu copo, o seu copo, o seu copo 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 O que é o sonho? Amwe, Amwe 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Alô, Luzuda! Ele não vai se seguir! Ele não vai! Ele não vai! Ele não vai se seguir! inflation! de baixo! Boa noite. 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 Música 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 Música